Ele estava trabalhando na obra quando a terra que foi retirada da escavação caiu sobre ele. Esse vídeo mostra uma multidão no local no momento da tragédia. Socorristas do SAMU, PMs e bombeiros, auxiliando e fazendo a retirada do corpo de Rosinaldo. Estamos com o maior cuidado agora, para ter cuidado quando o cara estava vivo. Uma atividade complicada devido à umidade no local e à profundidade. E é uma técnica que a gente usa para evitar mais comoção, evitar mais sofrimento para os familiares e para os companheiros de trabalho. E é uma técnica que a gente usa também para evitar o mal maior. Segundo os moradores, Rosinaldo teria ficado soterrado por cerca de três horas, mas o atendimento chegou após uma hora de agonia. O que pode ter ocasionado a morte da vítima pelo atraso no socorro. Esta moradora reclama que há no bairro outros problemas de estrutura ainda mais graves. Tem outras obras mais necessárias para fazer no nosso bairro, como o asfaltamento ali que começaram e terminaram, as ruas buracadas, entendeu? E eles aceleraram isso aqui por quê? Só para destruir o asfalto e nada foi feito. Ainda tirou uma vida de um pai de família com fome, deixando seus filhos órfãos, trabalhou morrendo com fome. Segundo os moradores, o problema já é recorrente aqui no local. Como podemos ver, há rachaduras em quase toda a estrutura do asfalto aqui no bairro. O trabalhador estava usando os equipamentos de segurança no momento da tragédia, mas mesmo assim eles não impediram a fatalidade.